E agora o Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada começou na terça-feira, prossegue hoje e amanhã. Três partidas hoje, Guaratinguetá e Vila Nova, Náutico e Bragantino, Bahia e Ponte Preta. Os jogos de amanhã, São Caetano e Patinga, Asa e Esporte, e Casa e América de Natal, América Mineiro e Figueirense, Brasilense e Duque de Caxias. Também a Série A do Campeonato Brasileiro vai ter a terceira rodada começando amanhã, com os jogos Botafogo e Goiás, Palmeiras e Grêmio, Atlético de Goiás e Santos. Jogos de domingo, Ceará e Vitória, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná, Corinthians e Fluminense, Internacional e São Paulo, e às dezoito e trinta, Guarani e Cruzeiro, Havaí e Vasco da Gama, Flamengo e Grêmio Prudente. Em razão das equipes paulistas jogarem à tarde, o projeto Morada Esportes vai transmitir, excepcionalmente às quatro da tarde, os jogos Corinthians e Fluminense, Internacional e São Paulo, no próximo domingo. Seleção Brasileira, começa hoje efetivamente a contagem regressiva para o Mundial. Os jogadores se apresentam às onze horas ao técnico Dunga em Curitiba, onde ficarão concentrados até a terça-feira. O Meia Kaká chegou à concentração na quarta-feira e segue tratamento intensivo da Puba ao dia. Apenas os três atletas da Inter de Milão, o goleiro Júlio César, Maicon e Lucian, se apresentarão no domingo. É que a equipe italiana decide amanhã à tarde o título da Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique. Um grande jogo. E o avião que será usado pela seleção brasileira na Copa do Mundo da África saiu do Centro Tecnológico da TAM São Carlos ontem ao meio-dia. A aeronave, um Airbus A330, já conta com um desenho personalizado para a equipe nacional e inscrições de frases enviadas pelo público à companhia aérea como modo de incentivo à seleção. A estreia brasileira na Copa do Mundo, como se sabe, acontece dia 15 de junho contra a Coreia do Norte em Joanesburgo. Portugal e Costa do Marfim são os outros adversários brasileiros na primeira fase.